Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E vambora, família Vamos ultrapassar esse povo aqui Rapaz, o troço tá meio esquisito aqui hoje, velho, movimentinho meio chato Tá de boa aí, tá dando luz o cara aqui Mas vamos indo, galera, vamos indo, né Deve ultrapassar, nós ultrapassa, se não der, nós fica E assim vai a coisa Corolinha, galera, 1.8, esse aqui é 1.8, tá família? É... é um XEI 1.8 Carrinho bem gostoso, bem confortável Vocês sabem que a proposta dele não é acelero, tá família? Mas, mas, na nossa mão, tudo tem que acelerar, né família? Então, vambora, vamos meter marcha aqui no Corolinha Vamos ver se o bichinho tem saúde aí pra andar no limite dele Né, que der pra andar, nós anda Que não der, nós não andamos, entendeu? O que importa é dar rolê, passear, galera A gente tá passeando aqui Então, vambora A Marocona V6 aí na frente, hein família? Vai deixando um socão no like pra gente Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Bicha, tá na maldade, ó, tá jantando todo mundo Olha o tanto de Corolla Olha o tanto de Corolla, mano Tudo do mesmo ano, família Marocona vai patrolar tudo, família Tá secada de Corolla, Marocona Ai, véi, que engraçado, mano Muito Corolla, família Galera, depois que você compra um certo carro Você sempre começa a reparar que tem vários outros carros igual o seu Só que, mano, o Corolla é demais, véi Sério mesmo, o Corolla é muito Onde você, qualquer lugar que você vai Você vai parar no estacionamento Você pode ter certeza que pelo menos Mano, um Corolla você vai ver Isso é certeza Mano, você fala Ah, vou sair no centro da minha cidade Minha cidade que é pequena, mano É impossível você não voltar e não ver um Corolla, né Da mesma geração, tá, galera Tô falando nem das outras gerações Porque, ó, Corolla aqui Tem um aqui na nossa frente Um atrás Mano, é muito, véi É muito mesmo Realmente foi um sedã que Que, não tenho o que falar Vendeu, véi Vendeu com força O que que tá acontecendo, será, gente? Ficou só nós pra trás, quer ver? Tem um carro na frente, Amarok? Tem, né? Os caras tão numa galera também, Amarok Dá pra ver só as cabecinhas, véi Rapaz, o ledzão do Corolla aqui Ilumina, hein, véi Não sei se tá dando pra ver na câmera, hein Não vai dar pra nós, não Mano E uma coisa que eu tô admirado Com o Corolla aqui, família Na descida, véi O bicho vai embora, mano Bicho, tem canela na descida Sério mesmo Tô admirado Na subida ele dá uma penada, galera Eu acho que o câmbio dá uma matada Muito legal nele Aí na questão das quatro marchas Entendeu? Um câmbio aí Igual eu sempre vou lembrar nos vídeos, galera O câmbio desse carro, galera Não é um câmbio voltado pro acelero, tá? Ele é um câmbio voltado aí pra conforto Pra economia Então Ele vai sofrer nas retomadas, galera Não tem jeito, véi Vai sofrer nas retomadas Ai, meu Deus do céu Ninguém freia, gente Corolinha freia muito bem, galera Muito bem Olha a mara Amaral, que medo Então, tipo assim As retomadas, galera Ele dá uma sofrida, assim Com o câmbio, tá? Isso a gente não pode negar Por quê? Porque são marchas muito longas, família Muito longas mesmo Então ele não é aquele carro Que você vai conseguir retomar forte Pra você retomar forte Você tem que vir embalado E fazer o pau-tourar Agora É tudo questão de você ir aprendendo De você ir pegando as moedas do carro Nem Se você socar o pé, galera Ele vai Olha a mara Que jeito que retoma, véi Olha aí Aí judia de nós Olha aí Ih, patrulou dois já Agora acho que ficou pra trás, galera Dependendo do ritmo que ela estiver andando A gente busca Aí dependendo não busca, não Porque, mano Eu sei como é que funciona ali Ali ela vai Se deixar Ela vai limitando até Onde você quiser Então, galera Esse carro aqui Não tem jeito Vai tomar umas bengas, família Não tem o que fazer Mas nós vamos acelerar No limite dele Nós vamos acelerar Vamos embora Tá de boa aí, Julinho? Tá Olha o bichinho lá, galera Essa placa de 60 Já dá um medo Olha, galera Não desci pisando tudo Ele já deu quase 180 Ali descendo Bichinho, tipo assim Ele Na descida Ele vai embora, mano Vai embora A terceira dele É a melhor marcha Pro acelheiro, galera Olha o cara, mano Podando a motoca Ficou na nossa pista Duas horas A terceira é a melhor marcha Pro acelheiro, galera Porque É uma marcha muito longa Então ele pega Embala e vai embora A terceira desse carro Se eu não me engano Dá quase 190 por hora, velho 185 190 por hora Então é bem longa mesmo Bem longa mesmo Ia ser engraçado Se nós não conseguisse Pegar a Maroc de alta, família Porque eu acho que a Maroc Limita em 199 197 Por aí E esse carro aqui Limita em mais ou menos Uns 205 207 Então Ia ser massa Se nós pegássemos os dois Limitando aí Ia dar uma briga Muito legal Mas assim Pra isso acontecer A gente precisa Tá de alta Já atrás da Maroc Porque se a Maroc Acelerar muito antes Que nós A gente não pega não, família Não pega não Não tem jeito A gente tem que também Entender as limitações Do nosso Querido Vovorola, né família É um carro gostoso É um carro que Que anda bem Mas assim É bem limitadão, né Por causa do câmbio Mano Fica imaginando O manualzinho desse aqui Deve ser gostoso, velho Deve ser um carrinho Muito justo O manualzinho Deve dar trabalho Pra uma galera Porque daí você consegue Fazer o carro girar O manual tem 5 marchas Então tem marchas Mais curtas Tô percebendo também Galera Que quando você fica Mais tempo Dando umas aceleradas Você tem que dar menos pé Pra ele entender Que você quer andar Mais fortinho Entendeu Então tipo assim Eu dou uma pisadinha Ele já manda duas marchas Da vez só Mas ó Olha como é que a Maroc Retoma, entendeu Mas não consegue fazer As mesmas ultrapassagens Que ela O cara jantou dois Mas jantou um só Aí é É torque, né família Torque é tudo Pra ultrapassar Não tem o que falar Torque é tudo Então tipo Jamais eu vou conseguir Fazer isso aí Que ela fez Jamais Pelo menos Pelo menos de Corolla Jamais Lembrando que estamos Com o ar ligado Também, tá família Eu vou de boa Não vou ultrapassar Na contínua Vamos ver se vai ter Alguma brechinha Pra gente ultrapassar Aqui Crossfox Deu uma quebrada Nas nossas pernas Família Segurou bastante Aqui acho que tem Um pedacinho de faixa Ainda, né Juninho Meio apertadinho Mas deu, família Ele quebra Nas nossas pernas Agora bicho Golzinho Vai ter que aguentar Agora é a hora Vai Marocona Achei que ele ia Sentar a botinha Aqui E galera A hora que deu Aqui pra ele dar Uma sentada Na bota Não foi não Vai entender Até desliguei O ar aqui Pra nós Descendo tudo Que dá Mas na verdade O cara Deve ter ficado Meio cabreiro Aqui Por causa Da descida Muito grande Galera Aqui pra você Receber uma fotinha Em casa É dois palitos Tá andando aí 150 160 Só que assim Galera Ele tá ultrapassando Bem Entendeu Mas acelerou Se ele não vai Se ele não vai Nós vai Vambora Ó o Corolinha Galera 180 Tem canela Anda bem E ele veio atrás Família Tá atrás É gostoso Dar uma aceleradinha Já deu calor Também Viu Julinho E muito Sem ar Não Tirar um pouquinho O pé Pra ver Se ele vem Mas ele tá De boa Galera Ele tá andando 160 170 É Mulher brigando Certeza Acelera Pai Acelera Mano Muito da hora Massa Saber que Pô É Assim Eu achei que De 160 Até 190 Aqui do Corolla Mano Eu achei justo Só que eu acho Que ele Sei não Eu tô achando Que ele limitou Ali 190 Eu tô Desconfiado Desconfiado Que ele limitou Porque Tem uma segurada Nervosa Ali no 190 E a Marocona Na bota Vocês estão ligados Família O Corolla Não é andador Mas faz o trem Andar Faz o trem Acelerar Desliga Desliga o ar Vira o rolo Mas Tem que andar Achei que ele ia pisar Pra nós não podar Família Graças a Deus Engraçado Mano Ajusta 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 Achei Achei Que Poderia Ser pior Mas Foi bom Até Lembrando Galera Ele tá Na gasolina Tá 132 Cavalinhos Fazendo Milagre Carrinho Carrinho Mano Justo Justo E conforto Né família É a proposta Do carro É essa Molezinho Mas mano Esse aí foi mais Um acelerozinho Aqui com a marocona Foi da hora Deu pra Deu pra se divertir Galera Que é o que eu falo O que importa É se divertir Dar risada Galera Eu particularmente Acho que se o cara Acelerasse com os dois Pé ali mesmo Eu acho que ia dar ruim Pra nós Mas Né Já que ele tá Andando aí No seu 170 160 É bem Na maroc Então né família É bem Na maroc Lembrando Tá família Lembrando Não tô tirando racha Com ninguém Galera Eu tô apenas Viajando no meu ritmo Aqui E as vezes A gente acha uns louco Aí Viajando no nosso ritmo Também E a gente acaba Se divertindo Entendeu Então Nada de racha Tá galera Não vem essa ideia De racha Não Eu não tô tirando racha Com ninguém Tamo junto família Jamais façam isso aí Estamos nas rodovias Do México E é nóis Até a próxima Vocês já sabem Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar E é nóis Fui Tchau